Conferência de imprensa com o Cristão Elias após a vitória nesta primeira ronda do Del Monte de Esbola em Open. E que vitória, Cristão? Sim, foi ótimo. Foi bom poder voltar à vitória contra um jogador do Top 100. Foi um excelente encontro com alguns altos e baixos, mas também é normal num jogo de quase 3 horas. E fico muito feliz que, de um modo geral, acho que competi bastante bem e consegui manter o meu nível médio de jogo alto durante a maior parte do encontro. E é isso que me deixa mais feliz ainda, porque, para além de ter ganho, fiz bem as coisas, competi bem e acho que foi um dia muito positivo. As condições estavam muito rápidas, como nos parecia. É bom para o ombro ter as condições assim tão rápidas? Não. Qualquer condição é má para o ombro neste momento. Não, não faz diferença. O que me prejudica o ombro é o movimento de serviço, portanto não faz diferença nenhuma se é rápido, se é lento. Mas sim, o campo estava bastante rápido, muito escorregadio e também com um pouco de vento ali, por vezes muito irregular o vento, difícil também de ser agressivo e ir para as bolas. Tinha que jogar um pouco com mais margem, muitas vezes. Mas sim, apesar de ser um campo relativamente rápido, acho que houve pontos bastante compridos até, longas trocas de bolas, vários pontos assim. E não deixou de ser um jogo muito físico, por conta da rapidez do campo. Qual é a quarta parte que há em termos de motivação? Estás a jogar com um top 100 e o que é você ser humano? Não, motivação. Não há muita diferença de ser um top 100 ou não. Na semana passada também perdi, mas senti que por momentos cheguei bastante bem. Treinei bem esta última semana, até ao jogo de hoje. Estou-me a sentir cada vez melhor dentro de campo. E isso tudo deixou-me bastante motivado para o jogo de hoje. Sabia que estava preparado. Estava um pouco preocupado nas partes finais do set, especialmente nos dois tie-breaks, porque eu sabia que, obviamente, é muito melhor para um jogador que está numa boa fase. Ou seja, eu sinto que tem vantagem nesses momentos de jogo, porque está habituado ultimamente a ganhar mais jogos. Eu não tenho ganho muitos jogos, tenho feito poucos jogos. E, portanto, temia um pouco essa parte do encontro. Mas a motivação está lá sempre. E jogando com ele ou com qualquer outro aqui. E, obviamente, jogar em casa também é excelente, também é ótimo. Mas é mais um fator que ajuda. Mas a motivação tem que estar sempre lá. E, a partir do momento em que não houver motivação para competir, para entrar dentro do campo, para jogar, não vale a pena continuar neste esporte. E, portanto, sinto que ainda tenho isso. E pronto. E espero que me reste durante mais alguns anos. Tu já o tinhas contado há uns anos, o seu setembro, portanto, eu fiz que jogar. Viste-se em algumas melhorias desse tempo, do time de péssimo. Sim. Ele sempre foi um jogador que muita gente o tinha como uma promessa. Já desde júnior. Já tinha jogado, se não me engano, duas vezes com ele. Tinha ganho. Mas, obviamente, hoje o encontro é totalmente diferente desses últimos dois. Ele vem de fazer uma excelente prestação no US Open. Sei que ele gosta de campos parecidos com as condições de hoje. Terra batida um pouco mais rápida. Ele até joga bastante bem com um pouco de altura também. E, portanto, da altura que eu digo é de altitude, não é? Não da altura de bola. E, pronto, sabia que era um grande obstáculo hoje. Mas, ao mesmo tempo, sabia o que é que vinha do outro lado. Estava preparado para isso. E soube, pronto, arranjar soluções. E até senti-me bastante confortável dentro do campo. Senti, apesar de ter sido um jogo muito tenso e muito equilibrado. Sentia sempre que estava por cima do jogo. Sentia que ele só passava para a frente quando eu praticamente o deixava. Ou eu baixava um pouco a intensidade. E a prova disso é que sempre que eu levei um break, depois consegui logo, em seguida, breaká-lo e voltar outra vez ao encontro. Isso aconteceu por algumas vezes. E, portanto, isso mostra que, pronto, em termos de nível, eu estava ali perto dele e, pronto, sentia-me bastante bem. É a tua primeira vitória do ano enquanto falam no Top 100. Segunda, nos últimos dois anos, por ano passado. Segunda, desde fevereiro de 2018. Ponto, o momento de forma dele, praticamente não tenho tido resultados maus. Em que patamar que é que colocas? Esta vitória? Sim, nas últimas tempos. É complicado, não sei. É uma excelente vitória porque, obviamente, é um jogador que está a 60 do mundo. Mas, pronto, já tive algumas boas vitórias este ano. Não dando tanta importância ao ranking, mas ao nível de jogo. Acho que, especialmente nas duas semanas do Oeiras, o meu nível estava muito bom. E essas vitórias, talvez, até tenham sido melhor para mim do que a vitória de hoje. Mas, pronto, não deixa de ser uma das vitórias mais, obviamente, mais importantes dos últimos tempos. Só que há que aproveitar isso e tentar trazer mais algumas esta semana. Agora, agora, abre, obviamente, um pouco, porque agora eu também comecei a disser. Tu, o facto de teres perdido um encontro na semana passada com um grande jogador, também quase três horas, e que ganhas em quase três horas, achas que saís com confiança reforçada e faz uma vitória igual por dois esta aqui. Não sei se falo por dois, mas, com certeza, a derrota da semana passada ajudou-me para o jogo de hoje. Foi um jogo que me deu mais rotatividade, deu-me mais horas de encontro, e, obviamente, mais experiência também. Já há algum tempo que não tinha o encontro, assim, duro, de terra batida, de três horas. É um bom nível. E, portanto, a semana passada perdi nos detalhes e esta semana, basicamente, senti que era uma continuação da semana passada e que tinha que gerir melhor, assim, as partes finais do set. E foi isso que consegui fazer hoje. Consegui ser mais corajoso do que a semana passada. A semana passada, também, obviamente, cometi alguns erros que hoje não cometi. Aproveitei melhor as oportunidades que tive. E, pronto, foi, sem dúvida, muito positivo o jogo da semana passada em relação à vitória de hoje. Eu estava a perguntar o risco porque pensei, se ele perde isto aqui no tie break ou 7-5, e, se calhar, a tua confiança iria a mais porque eram duas lutas quase iguais, não é? Não, a minha confiança não ia a baixo porque, lá está, fiz dois bons encontros e sabia que, pronto, eram dois jogadores que, mesmo a jogar a um bom nível, posso perder em qualquer vez que eu jogo contra eles. Portanto, ia sair, obviamente, chateado se tivesse perdido hoje porque sabia que, pronto, era mais uma oportunidade perdida, mas também não posso achar que é o fim do mundo porque não deixa de ser um sorteio um pouco chato, eu diria. E, pronto, obviamente é sempre melhor apanhar estes jogadores. Talvez, para mim, no meu caso, era melhor ter apanhado estes jogadores na segunda ronda, porque aí já podia vir com um jogo jogado e com mais ritmo e poderia competir melhor contra eles. Infelizmente ou felizmente, aconteceu de apanhá-lo na primeira ronda aqui, mas consegui fazer um jogo digno de, talvez, uns quartos ou uma meia-final, já com alguns jogos nas pernas na semana, porque, sinceramente, não senti que era o meu primeiro jogo aqui e há sempre aquele momento de mais nervosismo, de adaptação às condições. É muito diferente aqui as condições da semana passada e eu lidei muito bem com isso, comecei o jogo excelente, praticamente quase nenhum erros. E, pronto, também fiz por isso, tive alguma sorte, obviamente, podia ter corrido um bocadinho pior, podia ter cometido mais erros e começar a duvidar desde o início, mas isso não aconteceu. E foi excelente para mim isso ter acontecido. Podes falar alguém mais da lesão de Londres? Deste alguma coisa no movimento de serviço? Estás a jogar com um pouco de dor? Não, o lançamento, estou a tentar adaptar um bocadinho o lançamento. Não lançar a bola tão à frente, porque sentia que isso aí me massacrava um pouco mais o ombro, quando eu tinha que ir buscá-la muito lá à frente. E adaptei um bocadinho o lançamento, um pouco mais para trás, um pouco mais perto do corpo. Não estou a cair tão dentro do campo como estava praticamente a minha carreira toda. Mas acho que, pronto, acho que isso tem resultado. Hoje tive uma excelente porcentagem de primeiros serviços, ao contrário da semana passada. E, portanto, isso mostra que estou-me a adaptar cada vez melhor a este novo, não vou dizer estilo, porque não estou a mudar a grande coisa no serviço, mas este toque sutil na minha técnica. E, pronto, esperamos que isso me ajude também a lidar com esta dor e que eu consiga competir mais tempo, mais jogos seguidos sem sentir nada. Mas, até agora, não senti dor nenhuma. Mas o grande teste é acordar amanhã e ver como é que eu estou. Mas tens isso ligado? Ligado? Não, não vale a pena. Não, estou aqui. Não, só com magia negra e coisas assim. E em relação à semana passada, também tinhas tido um discurso parecido, vamos ver como é que acorda amanhã. Mais otimista? Sim, eu acordei bastante bem depois do jogo do Tabernet. No dia seguinte estava bastante bem. Dois dias depois estava também sem dor. Três dias depois acordei com dor. E um bocadinho desmotivado e chateado. Mas, felizmente, a dor não me prejudicou muito nos treinos estes dias. E, pronto, parece que reagi bem. Hoje não tive dor nenhuma durante o encontro inteiro. Mas lá está, mais um teste intenso para o meu ombro, para ver como é que estamos amanhã. Tchau. Tchau.